Vamos seguindo com o nosso programa, porque a polícia da capital aguarda uma decisão judicial para prender o homem atusado de esfaquear uma motorista de aplicativo. Isso aconteceu lá na capital no mês passado. O Xelia Oliveira tem mais detalhes, mais informações. Enche a tela do Pulseira, vamos lá. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, só para a gente relembrar o caso da motorista de aplicativo Aldinete Aguiar que foi esfaqueada no pescoço e na cabeça durante uma corrida no mês passado. Já bem próximo do final do trajeto, o passageiro pediu para que ela fizesse outro percurso que passava por uma rua escura no bairro Pioneiros, na região sul da capital. Após a ação, o homem fugiu e a vítima conseguiu a ajuda de moradores sendo levada ao hospital onde ficou internada. O delegado Rogério Guimarães, responsável pelo inquérito, disse que o esfaqueador foi identificado a partir do aplicativo de corrida. Já a vítima se recupera em casa e já prestou depoimento. O suspeito também prestou depoimento e confessou o crime, porém ele alegou distúrbios psicológicos e logo após foi liberado. O caso ocorreu na noite do dia 21 de maio. A nossa equipe de reportagem conversou com o delegado na manhã de hoje e, segundo ele, o acusado disse em depoimento que já sentia vontade de atacar as outras pessoas, mas nunca chegou a concretizar esse desejo. Ele ainda teria destacado no seu depoimento que, no dia do acontecido, teria ouvido vozes em sua cabeça pedindo para que ele atacasse a motorista. A polícia da capital agora aguarda uma decisão judicial para prender o homem acusado. Mais um caso grave aqui na capital. Felizmente, esses casos não são recorrentes aqui na capital. Rodrigo, eu volto com você no estúdio. Obrigado.